Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar Eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa Então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dai-me de beber Da água Da fonte Da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém Explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia Teologia pra explicar Teologia pra explicar O Big Bang O Big Bang Eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio No silêncio D'água D'água Da fonte Da fonte Da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente Do crente ao judeu Ninguém Explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica 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 Deus Ninguém explica Deus